Olá, estamos começando mais uma visita ao Udicol, a plataforma que conecta produtores e compradores de madeira. Hoje eu estou na cidade de Araucária, no estado do Paraná, e nós vamos conhecer a Imergum, uma indústria inovadora especializada na produção de elementos para construção com madeira. Vamos juntos? Eu estou aqui com o Leonardo Lenz, que é um dos sócios fundadores da Imergum, e ele vai contar um pouco para a gente da história deles. Leonardo, conta para a gente aí, como é que nasceu a Imergum? A Imergum surgiu em virtude de uma dor que tanto eu quanto o meu sócio, nós compartilhávamos. Uma pessoa que a gente conhecia em comum, nos apresentou, quando eu falei que eu queria agregar valor ao compensado que nós temos uma indústria na família. E o meu sócio, ele está em serraria na família, e tinha essa mesma dor, de que ele queria agregar valor à madeira serrada, que hoje na construção, tanto a madeira quanto o compensado, eles são subprodutos. Vai para uma obra, uma construção em alvenaria, tanto a madeira quanto o compensado, chega no fim da obra, aquilo lá virou em fulho. Então, a gente olhando para isso, falou, poxa, como que a gente pode agregar valor a esses produtos? E aí, fazendo pesquisas, nós visitamos algumas indústrias, fomos viajar, identificamos que o wood frame poderia ser uma solução para isso, porque tanto a madeira quanto o compensado no wood frame, eles permanecem na obra para sempre. Enquanto a obra existir, esses materiais vão estar lá. Então, foi uma forma que a gente identificou de resolver essa nossa dor. E outro fator, depois que a gente começou a pesquisar sobre o wood frame, a gente viu que a indústria da construção civil, ela não tem muita tecnologia. E com o wood frame, ou seja, com a industrialização da construção, é uma forma de trazer tecnologia para a construção civil, e resolver uma série de dores que a própria construção civil tem, que é a questão de velocidade de construção, sustentabilidade, questão de custos também, a gente hoje está muito similar à construção civil convencional. Então, trazendo tecnologia para a construção civil, a gente tem uma série de ganhos. E a construção civil nacional aqui tem se mostrado um grande potencial, né? Sim. O déficit hoje habitacional é gigante. Sim. A gente hoje tem um número aí de 6 milhões de unidades habitacionais do segmento popular que estão faltando para a população. E tem uma projeção de que isso deve crescer, passar aí de seus 12 milhões até 2030, alguma coisa. Então, o mercado, o potencial e a demanda é muito grande. E com a industrialização, é uma das formas de atender isso de forma mais significativa e mais rápida. O que a Imergum entrega para os clientes finais? Quem está comigo aqui é a Vitória Mota e ela vai mostrar um pouco para vocês o que é esse sistema Woodprint. Vitória, por que a Imergum investiu nesse processo de Woodprint? Então, Gustavo, nós precisamos olhar para o futuro da construção civil no Brasil. Precisamos proporcionar soluções mais sustentáveis, ágeis e inteligentes. Aqui na Imer, nós queremos proporcionar uma jornada facilitada para o cliente, de forma rápida, segura e também com conveniência. E o que é esse sistema Woodprint? Explica para a gente como é que funciona isso na prática. Gustavo, tudo começa pelo quadro estrutural feito de madeira de reflorestamento tratada em autoclave com CCA, que é um produto químico que aumenta a durabilidade da madeira e protege contra o pins, fungos e umidade. Depois, entre as paredes, temos o isolamento termoacústico, responsável por deixar a casa mais silenciosa e agradável em qualquer temperatura. Na parede interna, como vocês conseguem visualizar, utilizamos uma chapa de compensado de pinos tratada, chamada de contraventamento estrutural. É ela que dá rigidez à estrutura e permite fixação de móveis, quadros, redes, sem preocupação. Em seguida, aplicamos placa de gesso ST nas áreas secas e RU para as áreas molhadas. E finalizamos o acabamento escolhido pelo cliente. Então, pode ser uma cura ou um revestimento em si. Já na parte externa, temos mais uma chapa estrutural, uma membrana hidrófoga que permite que a parede respire, ou seja, a umidade não entra, mas consegue sair. Depois disso, aplicamos a placa cimentícia, responsável por dar esse aspecto robusto que vocês estão observando aqui, que parece muito com o sistema convencional de alvenaria. Por fim, vem a textura e a pintura de acordo com as necessidades do cliente. Vitória, além de toda a vantagem termoacústica, os acabamentos que podem ser experientes diferentes, usar material sustentável, uma outra característica e uma grande vantagem é a velocidade da obra. Quanto tempo demora para entregar uma casa dessa aqui, por exemplo, de 163 metros quadrados? Legal, Gustavo, é isso mesmo. Um dos principais diferenciais é a agilidade, a velocidade de entrega da obra. Essa casa, por exemplo, que possui 166 metros quadrados, três suítes, duas vagas de garagem, mais sala integrada, ela ficou a estanque nessa estrutura em três dias. Três dias que vocês levantam paredes, volumas, tudo? Isso mesmo. Então, por exemplo, se chovesse, não seria um problema, não seria um atraso para a obra, porque ela estava totalmente em respeito. Mas o melhor de tudo isso é depois que todo o radier, toda a fundação está pronta, a gente dá um prazo de mais ou menos uns quatro meses de entrega, a casa pronta para morar. Com toda a documentação, com todos os acabamentos, chave na bom renda. Quatro meses. Então, do início do projeto lá no Imergum, até a entrega, o cliente, chave na mão, quatro, cinco meses no máximo, a gente tem... Isso aí. Enquanto está sendo feito todo o processo da fundação, é o momento que a gente está se dedicando ali com um time de projetos, mais a execução das paredes da nossa unidade de papel. Doutora, então na Imergum vocês cuidam de todo o processo, né? Isso mesmo, Gustavo. A gente realiza a gestão de todas as etapas da obra. Então, caso o cliente não tenha um terreno, nós temos parcerias com imobiliárias, corretores, que vão auxiliar nessa busca do terreno. Temos projetos já concebidos, padronizados, que variam de 120 a 220 metros quadrados. Além disso, a gente também vai auxiliar o cliente em toda a parte do financiamento, podendo ser com a caixa econômica ou outro fluxo bancário. Além disso, Gustavo, então, toda a produção das paredes em fábrica, montagem em obra, mais acabamentos, tudo isso a gente realiza. Ou seja, é chave na mão, casa pronta para morar. E o mais legal de tudo isso é que, como é uma obra rápida, né? Uma obra ágil, a gente ganha no melhor prazo de orçamento, não só prazo, mas também valor fixo, sem variação. Agora que vocês já conheceram a casa pronta, entregue pela Emmer Room, a gente vai conhecer a fábrica, onde eles produzem todos os elementos que eles colocaram aqui na obra. Eu estou aqui com o Leonardo Pivova, coordenador de projetos da Emmer Room, e ele vai contar um pouco pra gente sobre essa linha da Emmer Madeiras, os processos que eles fazem aqui. Leonardo, como é que começa esse processo de vocês nessa linha da Emmer Madeiras? Bom, primeiro, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Nosso processo, então, tratando de madeira estrutural, o primeiro processo seria a classificação desse material. Então, com o recebimento do material aqui, a gente já faz a contagem das peças, e posteriormente a gente tem a primeira classificação aí dentro do processo. Todos os fornecedores de vocês são controlados, auditados, que tem um controle muito forte sobre isso, né? Isso. Hoje, todos os nossos fornecedores têm FSC, então já é uma garantia do nosso processo, e também são todos homologados aí pelo pessoal da qualidade. E vocês recebem a madeira serrada e o compensado, né? Isso. Hoje a gente trabalha, então, com o cunho da madeira serrada e dos compensados, a madeira serrada também sendo usada aí como elementos construtivos. Leonardo, depois que a madeira chegou no pátio de vocês, a madeira serrada, ela passa por esse processo de classificação, né? É. Bom, o nosso material, ele tem um cunho estrutural. Então, todo material que passa por aqui, ele tem essa avaliação. Então, todo defeito anatômico que a gente tiver no processo, sejam nós ou sejam defeitos aí de plan, estufa ou qualquer coisa do tipo, a gente já retira, visto que a nossa utilização vai ser de cunho estrutural. Então, aqui no primeiro processo, os meninos utilizam o gabarito e as anotações para fazer esse processo, e lá no final a gente tem o tabicamento para aproveitamento da máquina aqui e do processo dentro do auto-pátio. Leonardo, aqui eu estou vendo também os paletes habitados de compensado, né? Apesar de ser um produto diferente, o processo é o mesmo. Eles recebem ele, fazem o tabicamento, fazem o tratamento, e aí ele vem para o pátio, a madeira serrada e o compensado vem... Por que eles têm que ficar aqui um pouco? Isso. O compensado, ele tem o mesmo processo da madeira serrada, então a gente faz o tabicamento para ter uma penetração melhor, uma homogeneidade dentro do processo, e eles vêm aqui para esse pátio de espera, justamente para ter a fixação correta do produto. Então, a gente tem que deixar aí pelo menos 72 horas para que garanta a segurança do produto e a durabilidade do processo. Saindo desse processo, a gente entra no processo de secagem. Então, hoje a gente trabalha aí com duas estufas, duas para 50 cubos por cada, e a gente trabalha tanto secando o compensado quanto a madeira serrada dentro desse processo, tá? O nosso processo, ele se diferencia um pouquinho, por conta de a gente não ter o vapor para a secagem, tende um pouco mais do que o normal. Porém, isso traz mais qualidade, porque a madeira seca de forma mais homogênea, trazendo a qualidade necessária para o elemento estrutural. Leonardo, então, depois que a madeira saiu da estufa, seca, vocês têm duas linhas, né? Ou vocês vêm na madeira bruta, ou vocês podem fazer um produto mais acabado, né? Isso. Então, depois da secagem, a gente tem o destabicamento do material, onde a gente vai definir aí, se esse material vai para uma indústria de MLC, CLT, ou se ele vai ser já acabado com S2S ou S4S. Então, aqui na plana é onde a gente já tem o material destabicado, e vai fazer, então, a madeira bruta e também os elementos construtivos. Seja a parte de deck, ripado, o Imer 60, que são os acabamentos que a gente tem aqui, e que a indústria acaba consumindo aí de forma geral. Clériston, aqui vocês fazem todo o processo de controle de qualidade, né? Quais são os critérios que vocês usam para garantir que o cliente receba madeira dentro dos padrões que ele precisa? Gustavo, essa qualidade começa já na chegada do material, onde a gente faz a primeira conferência para ver se aquilo que foi solicitado é realmente o que chegou. Após essa etapa, o próximo processo é na classificação da madeira. Então, nessa parte, nós vamos colocar as classes de cada uma das madeiras. Já dá o destino certo de cada peça. Essa vai ser uma IM1, R1 e R2, que são as classes com as quais nós trabalhamos aqui. Essa IM1 é o que tem de melhor, né? Para o uso estrutural. Exatamente. Toda a nossa cartela de clientes pede hoje um uso estrutural, e nós trabalhamos com essa madeira IM1, sendo ela estrutural. A R1, alguma parte dela também pode ser utilizada como estrutural. E essa R1 e R2, vocês acabam aproveitando outros processos aqui dentro, né? Exatamente. Nós temos um maquinário de finger, né? Então, a gente pode utilizar essa R2 para fazer esses elementos todos fingados. Bom, Gustavo, outra parte importante do nosso controle de qualidade aqui no Emmergrum é com relação à umidade da madeira. Então, todas as etapas que nós seguimos, elas levam em conta a umidade que tem final desse produto. Nós hoje trabalhamos com uma umidade entre 8% e 17%. Então, toda vez que nós fizemos um carregamento, um descarregamento de estufa, é feita essa conferência, para ver se os parâmetros estão ok. Léliston, outra etapa extremamente importante do controle de qualidade é o tratamento químico, né? Como que funciona esse controle? Isso mesmo, Gustavo. Então, toda madeira estrutural, ela precisa passar por uma verificação de retenção. Ou seja, nós temos que garantir que esse material tem ou 4 ou 6,5 kg por metro cúbico de produto na madeira, né? Então, a gente faz essa verificação aqui em fábrica mesmo e também é feito, é retirado amostras para envio do laboratório. E aí sim, a gente tem um relatório comprovando qual que é a retenção final dessa madeira. Então, o lote final que o cliente receber, você tem todo o controle aqui dentro. 100%. Léliston, aqui então é um dos últimos processos do controle de qualidade, né? Após a madeira ser aplanada. Exatamente. Então, aqui nós conferimos a espessura, largura, comprimento, se as qualidades estão de acordo com aquilo que foi proposto anteriormente. E o acabamento que vocês podem fazer aqui é de acordo com a necessidade do cliente, né? S4S, antiderrapante. Isso. Nós temos algumas linhas de produto, né? Então, o que foi negociado anteriormente é aquilo que vai ser verificado aqui se a qualidade está ok. Claro, isso aqui então é o pacote pronto. Inclusive, esse aqui vocês estão exportando, né? Passou por todas as etapas, sai daqui e já vai direto para o cliente. Isso mesmo, esse material está pronto para ser mandado, para ser enviado, já está na expedição. Então, após todo o nosso processo, verificação de qualidade, em todas as etapas, já vai para a expedição para ser enviado. E vocês têm a rastrabilidade em todo esse processo aqui, né? Se o cliente quiser saber quando foi produzido, qual o nível de qualidade, ele consegue com vocês. Sim, com todas as nossas identificações, nos fardos nós identificamos, nós fazemos uma correlação entre os dados para fazer essa identificação e o rastreio. Leonardo, vocês aqui na Emmergum, além de cuidar muito da questão de qualidade, vocês têm uma preocupação muito grande com relação à matéria-clima, origem, ETC e também tem um problema aí de exigênio foco, né? Isso, o foco da Emmergum também é essa parte de sustentabilidade, né? Já trabalhando com a madeira, a gente já tem o sequestro do carbono, então a gente já tem um diferencial dentro do mercado de construção civil no geral, né? Todos os nossos fornecedores a gente preza e visa o atendimento ao FSC, para que a gente tenha aí uma madeira sustentável também garantida. E o principal é o foco em SG que a gente tem trabalhado desde o ano passado, tanto para os aspectos sociais e ambientais, mas principalmente para criar essa cultura dentro da indústria, para que a gente possa também passar isso para frente. E quais são as linhas que a Emmergum atende esse mercado? Quais produtos você tem trabalhador hoje? Então hoje na Emmergum nós temos três linhas de negócio. Temos a Emmermodulus, a Emmermadeiras e a Emmerhomes. Na Emmermodulus a gente faz, são módulos, como se fossem containers, nós atendemos os incorporadores, então eles precisam de uma estande de vendas para fazer os lançamentos imobiliários. A gente produz esses módulos aqui e leva para o canteiro de obra deles lá já fazer os lançamentos e as vendas. Ele já vai todo pronto, né? Iluminar, com iluminação, a parte de piso, teto, tudo certinho, só colocar os módulos e já pode começar a usar. Na Emmermadeiras nós fornecemos madeira tratada, compensado tratado, bem como elementos construtivos, que a gente chama, que são decks, fachadas, revestimentos, forro, treliças industrializadas também. E na Emmerhomes, que é a linha de casas em UdFrame, nós produzimos casas para vender direto para o consumidor final e também para o incorporador, e aí a gente atua como construtor. Então, o plano tanto no que se chama B2C, quanto no B2B. E vocês têm o foco também na sustentabilidade, né? Sim. Já a família de vocês, toda essa parte da madeira, vocês seguem comprando sempre a matéria-prima, com origem controlada, e isso aí vai perdurar durante muito tempo. Com certeza. O material que a gente usa, tanto compensado quanto a madeira serrada, tem FSC. E a madeira, por si só, é um bem renovável e, portanto, sustentável, né? A gente planta, espera crescer, corta, e ele permanece na casa, durante a vida da casa, e depois disso ainda pode ser reciclado. Portanto, é um material que caminha super ao lado da sustentabilidade, né? Então, em Mergum, aí, vai ter um caminho longo também a percorrer, né? Então, no mercado que está precisando de casa, a gente tem um material sustentável, com tecnologia e custo para atender esse pessoal. É a nossa visão do futuro, assim, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Contar a história do que passou é importante, mas eu gosto muito de falar do que a gente está olhando para frente. Então, tem muitos processos ainda de tecnologia para a fábrica, para a obra, desenvolvimento de novos materiais, seja do ponto de vista do tratamento químico, de processos dentro da fábrica, tem muita coisa para melhorar e a gente está sempre inovando. Até tem um projeto junto com a FNF aí que a gente está solicitando para tentar captar esse recurso para investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente está sempre olhando muito para isso. Essa foi mais uma visita ao Udiflow. Se inscreva no nosso canal, faça o seu cadastro e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado da madeira brasileira. E aí